Chega, hoje é sexta-feira, meu povo! Coisa linda, coisa boa. Começou o Cidade Alerta, Pernambuco, a nossa única, a nossa verdadeira novela da vida real. Vem no chicote, Rani, é no chicote. Novidade no caso do influenciador digital John Lennon. Mais pessoas procuraram a delegacia pra denunciar que foram vítimas de um suposto golpe aplicado pelas redes sociais. Rapaz, John Lennon continua foragido, eu até pensava ontem que ele tinha sido preso, mas foi não. Ele tá foragido, Rani, ô. E se você quiser fazer um investimento na limpezinha, é só você procurar John Lennon. É, hein, mudinho, você vai ou não vai? Daqui a pouco eu vou trazer as novidades do caso John Lennon aqui na tela do Cidade. Tudo isso e muito mais depois do rápido intervalo comercial. Fica comigo, hoje é sexta-feira, eu volto rapidinho, é pei e bola! De volta com Cidade Alerta, Pernambuco. Hoje é sexta-feira, ô dia lindo, maravilhoso, é a sexta-feira, né, noirânio? É, eu adoro a sexta-feira, viu, gente? Uma boa noite especial pra vocês, meus telespectadores. Vocês que não pedem em Cidade Alerta, de segunda a sexta, às seis da tarde. Muda logo o canal e vem pra cá. Um beijo e sintam-se todos abraçados, viu? Chega pra cá, um flagrante de bicicleta sendo furtada lá no bairro da Estância, aqui no Recife, ó. Ó a imagem, vai vendo aí. Mas rapaz, o cidadão pega ali, entra no supermercado aí, tá vendo esse caboclo que tá sentado aí? Presta atenção, ó lá. Vê pra ali o que é que ele vai fazer. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu chamar logo o repórter Alex Silvestre, ele que está comigo aqui ao vivo e vai trazer os detalhes pra gente. Não é, meu Pernambuco, conta aí os detalhes. Tem cachorro pra morder você aí hoje não, né? Vai lá, Alex, ao vivo. Fala, André. Boa noite pra você, boa noite, meu Pernambuco. Boa noite muito especial pro Anderson Bolinha, nosso companheiro de trabalho que tá em casa, né, de atestado médico, mas já já tá de volta. Hoje eu tô com o Daniel Vilar e conto essa história aí pra você de casa. Imagens na tela do Cidade. Esse é o momento em que a vítima chega em um supermercado. Olha só, a vítima está com uma bicicleta. Essa bicicleta, inclusive, ela é utilizada pra trabalho. Um senhor está sentado, eu vou chamar esse camarada assim, tá? De repente ele levanta, começa a observar toda a movimentação da vítima dentro do supermercado. Ele pega a bicicleta e dá um pinote, ó. Sai pedalando como se a bicicleta foi dele. Agora, André, que é o cara do detalhe, você aí de casa também, você percebeu alguma coisa nessa imagem? Repara. Percebeu nada de diferente? Olha só o momento que ele pega a bicicleta. O momento que ele pega a bicicleta. Assim que ele pega a bicicleta, eu vou fazer o seguinte, ô André, você sabe qual é o detalhe que eu vou mostrar agora? Você sabe e me responda. Tenho uma mínima ideia, viu Alex? Deixa eu ver novamente o vídeo. Peraí, fica aí. Me dá aqui o vídeo aqui, troca aqui. É. Tira o Alex e me dá o vídeo aqui na tela grande. O caboclo está sentado. Aí o cidadão parou ali a bicicleta. Aí entrou. Aí o caboclo olha. Rapaz. Ele vai ali. Ó, o pessoal que está me assistindo aí. Você que está me assistindo nas redes sociais, no YouTube. Me ajuda aí. O meu nome é detalhe. Mas hoje é sexta-feira e tico e teco fica funcionando doido para ir para o espetinho. Aí não está um raciocínio muito bom, não. Me ajuda aí, pessoal. É porque ele estava na vaga de deficiente, é isso? Será que é isso? É isso mesmo, Alex, ou não? Me diga aí, vá. Cadê Alex? É isso ou não, né? André, meu Pernambuco, presta atenção. Ô, Bruno, nosso operador de áudio. Nosso operador de áudio. Eu quero música agora de mistério, de suspense. Presta atenção, meu Pernambuco, que tem de diferente nessa imagem. André, que tem um sobrenome detalhe, não conseguiu identificar. Aí, André. Olha só, o momento em que o criminoso, ele pega a bicicleta, é justamente em frações de segundos que passam a viatura da polícia militar. Bandido e a polícia andando lado a lado. É isso mesmo. O detalhe dessa história que a gente conta a partir de agora. Isso significa dizer, André, que ele não se intimidou com a presença dos policiais. Ele pega a bicicleta. Olha aí, o galego e o nosso diretor de corte, o Max Lapa, colocou na tela para você identificar bem. Ele pega a bicicleta e quando ele pega a bicicleta, ele segue em direção, então, ao asfalto, à pista. E é nesse momento que uma viatura, um camburão, como se dizia antigamente na minha infância, ele está passando. A viatura está passando. E aí ele não se intimidou com a presença dos policiais. Eu vou conversar com o senhor Dijair, que é o dono da bicicleta. Ele está aqui para a gente entender, senhor Dijair, tamanha a ousadia desse criminoso, não é? O senhor está rindo assim, mas o prejuízo foi grande para o senhor, não é? Boa noite. Boa noite. Eu fiquei nervoso na hora. Nervoso de raiva, de surpresa ao mesmo tempo. Porque eu cheguei lá, ele ia levar outra bicicleta. Então, ele, quando ele viu minha presença, ele deixou a bicicleta de carga que estava lá. Até eu pensei que fosse um trabalhador, que estava cansado, que ele estava realmente embriagado. Testemunhas por ali disseram que ele gosta de ficar por ali, pedir dinheiro naquele supermercado e outro mais na frente. E ele gosta de tomar uma por ali. Aí eu pensei que era um trabalhador e confiei, né? Confiei nele, que ele sentou ao meu lado. Mas foi fração de segundo, que eu prestei atenção nele também, não fiquei na dúvida. Mas como vi que ele realmente estava embriagado, pensei que a outra bicicleta era dele. E dei as costas, entrei no supermercado. Quando eu voltei, foi rápido, nem um minuto praticamente. Senhor Dijair, me ajude aqui, segure o microfone para mim. Daniel Velar, vem cá. Olha, essa é a imagem que a gente também está exibindo no Cidade Alerta. Vou explicar aqui para ficar mais didático para você. Daniel Velar me mostrando aqui. O camarada está observando o seu Dijair dentro do mercado. Está vendo? Ele pega a bicicleta do seu Dijair, monta na bicicleta. Olha só isso. Olha só. Aí no momento que ele vai... A gente está vendo os carros aqui, né? Passando. Os veículos estão passando aqui, ó. Ó agora, ó agora, quem vem. Ó quem vem, ó quem vem aqui, ó. Ó, polícia, polícia, passou, você viu? Vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, Daniel. Deixa eu voltar aqui para o pessoal de casa ver. Deixa eu voltar aqui. Eu volto no ar, tem problema não. A gente está ao vivo, o programa ao vivo é assim mesmo. Ou seja, uma ousadia também. Ó, está saindo, está saindo. Polícia agora, ó. Polícia agora. Polícia agora, está vendo aí? Ou seja, ele não se intimidou com a presença da polícia. De jeito e maneira, de jeito e maneira. E também confiei mais porque o gerente do supermercado estava na porta do supermercado. O supermercado estava tranquilo, não estava aquele tumulto de gente. Tinha uns pessoal jogando, fazendo jogo de aposta também. Então, não esperava nunca. Achava que ele era um cidadão de bem, que estava ali embriagado e estava sem condições de sair com a bicicleta dele, que não era, né? Entendi. Nem era dele, nem... Me fale uma coisa. O senhor utiliza essa bicicleta para que exatamente? Eu trabalho. Eu tenho um pequeno fabrico de massas de pastel para pastel. Então, eu saio entregando, né? Nesses bairros pertos aqui. São Martins, Ipicep, Ibura, Ibiribeira, Barro. Então, eu estava fazendo esse percurso. Parou ali no mercado para quê? Preparei para comprar um lanche para mim, aí foi rápido. A massa do pastel é boa, é gostosa? É boa. Será que ele não estava atrás da massa, hein? Ele levou, que tinha massa dentro. Tinha massa dentro? Tinha massa dentro, ele levou. Ou seja, além do prejuízo da bicicleta, também o prejuízo da massa? Exatamente, eu ia para o barro. Foi para o barro, né? Tinha passado também na farmácia, tinha comprado uns remédios do flex, para dor de cabeça, o permédio comum, normal, ele também levou, também tinha. Ou seja, André, é o que a gente tem dito. A ousadia dos criminosos está cada vez pior. É uma situação insustentável. Até com a presença da polícia, o camarada, então, acaba realizando o furto de uma bicicleta. O Alex aí, pessoal, essa semana que passou, a gente mostrou a história muito semelhante a essa. Muito semelhante a essa mesmo. Deixa eu virar aqui, para eu não ficar de costas para você. Um cidadão, até bem vestido, se puder resgatar isso, se der tempo de resgatar a imagem, a gente resgata. Um cidadão, Alex, bem vestido, na porta de um mercadinho, ele pegou a bicicleta, desse mesmo jeitinho, foi embora. Mas a gente fez um apelo. A gente fez um apelo a esse cidadão, a essa criatura que pegou a bicicleta. E nós conseguimos tocar a mente dele. E ele devolveu a bicicleta, tá certo? Ele devolveu a bicicleta. Você mesmo contou essa história aqui, né, de que ele devolveu a bicicleta. Então, eu queria que o cidadão fizesse esse apelo, até porque eu também vou fazer o apelo no final. Mas eu queria que ele fizesse o apelo para esse cidadão que levou a bicicleta entender, né, o quanto era importante essa bicicleta para ele. Vai lá, Alex, pode pedir para ele fazer o apelo. Com certeza, com certeza. Muito importante para o meu dia a dia. Hoje mesmo, eu saí para comprar os materiais, para trabalhar hoje, eu tive que ir andando. Eu fui a pé, trouxe peso, sacola rasgou. Então, eu dependo da bicicleta para tudo, entendeu? Então, eu peço para você, que se você se arrependa, se você é um cidadão, se você tem coração, que você devolva. Chegue lá no supermercado, entregue, não sei, faça alguma coisa, mas devolva. Porque eu dependo dela, eu preciso dela. Ele tinha tomado uma água que o passarinho não bebe, é isso? Totalmente. Mas aí, peraí, não, não é porque o cara tomou, anda, Daniel Vila, está chegando o final de semana, não é porque ele tomou uma, encheu o copo, que vai levar, vai levando, que encontra pela frente. Aí, comete um crime, tem o rostinho exposto aqui no Cidade Alerta, porque se você comete um crime, você é o quê? Um criminoso. É o que as leis dizem. E bem na hora que a polícia militar aqui do estado de Pernambuco está passando. Aí, a vítima está se escondendo aqui para fazer um apelo. Você acha? Você acha mesmo que o senhor Dijair queria estar em televisão aberta, participando do Cidade Alerta dessa forma? Não. O que ele quer, de fato, é a bicicleta dele para poder voltar a trabalhar. Eu estou mentindo, senhor Dijair. Não, de jeito e maneira. Eu não queria estar aqui, realmente. Eu assisto a TV Guararapes, né? E nunca pensei que hoje estaria aqui, pedindo esse apelo, né? Fazendo esse apelo para divulgar as imagens. Para que ele se toque e tenha compaixão e entregue a bicicleta de um cidadão comum. Eu acho que ele também deve ter uma vida difícil, mas todos nós temos, né? Agora, o André, ele falou, inclusive, que assiste Cidade Alerta. A gente tem uma audiência gigantesca. Você, que é a voz do povo, literalmente, na nossa sociedade pernambucana, será, meu amigo, que ele não ouviria o seu apelo, hein? E entregaria essa bicicleta a seu Dijair? Não tenha dúvida disso, Alex. Veja, eu vou dar o exemplo, novamente, do cidadão que nós fizemos o apelo aqui na tela do Cidade. Foi o cidadão... Me dá a imagem, por favor, traz para cá, pronto. Foi o cidadão que pegou a bicicleta, né, que não era dele, e levou, tá certo? Ele está ali, bem vestido, está ali com a sacola, E aí, alguma coisa bateu na cabeça dele, e ele pegou a sacola. O cidadão devolveu a bicicleta. Cidadão, é, pode abrir para mim aqui agora, pode abrir. Cidadão, é... Não, bota, bota o cidadão aqui atrás. É, o senhor teve o seu momento de fraqueza. Eu já estava uns dias para falar sobre isso aqui no Cidade Alerta. O senhor teve o seu dia de fraqueza, tá certo? As pessoas, por algum motivo, têm um dia de fraqueza. E nesse foi o seu dia. Mas o senhor teve a humildade de chegar ali e devolver a bicicleta, porque o senhor não queria levar nome de ladrão, tá certo? Não queria levar nome de ladrão. E eu agradeço aqui ao senhor, agradeço. O senhor tem ido lá e devolvido a bicicleta. E não caia nunca mais nessa história, nessa esparramela de você estar ali, e aí vê alguma coisa e vai pegar para você. Não caia mais não, cidadão, tá certo? Não caia mais, tá? Agora me dá outra imagem aqui, que eu vou fazer o apelo aqui. Bota outra imagem aqui. É isso, cidadão. Vem aqui. Cidadão, você, você tomou umas manguaças. De repente, quando você chegou em casa e começou a lembrar, né? Aí o senhor olhou assim, de citada nada, apareceu uma bicicleta aqui, o Papai Noel foi que trouxe, foi. Faça o seguinte, jogador, faça o seguinte. Você, que deve ser uma pessoa conhecida aí no bairro, da instância, você vai pegar essa bicicleta e vai devolver. Você vai chegar no supermercado hoje, 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 não é nem amanhã, hoje. Vai chegar lá e dizer, ó, aguarde essa bicicleta aí, jogador, que é do rapaz, eu peguei ali sem querer, estava bêbado. Mas diga a ele que eu vou devolver a bicicleta. Aí pode deixar lá. Você vai deixar lá, sabe por quê? Porque você é um cidadão. Eu quero acreditar que você é um cidadão. Você pegou porque você estava cheio de manguaça, né? Que bem que não é motivo, né? Não é motivo. Porque eu vejo aqui, tem gente por aqui, no meu ambiente aqui, que bebe só uma praga e não pega nas coisas dos outros, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, devolva a bicicleta. Alex, diga mais uma vez aí, para o cidadão, tá? Peça para ele ir lá no supermercado amanhã, tá certo? Para ver se alguém deixou a bicicleta dele lá. E peça para ele entrar em contato com você, caso a bicicleta seja devolvida. Porque eu quero também agradecer aqui. Eu vou agradecer aqui ao cidadão, se ele devolver a bicicleta. Mas devolva hoje. Agora também, se não devolver, aí eu vou botar caju e castanha segunda-feira. Vou, Alex. E quem vai pedir caju e castanha é você. É isso mesmo, viu, André? Lembrando que o nosso papel social aqui, gente, jamais é fazer juízo de valor. O que a gente quer mostrar aqui é o certo. A gente está pelo certo. Como o André falou, foi um momento de fraqueza, beleza. A gente entende, a gente é compreensivo. Você estava ali sobre efeito de bebidas alcoólicas. Mas devolva a bicicleta, porque a gente vai ter o prazer de mostrar aqui a sua humildade, a sua sabedoria em devolver essa bicicleta. E é tudo que o senhor quer para poder voltar a trabalhar, né? Só para a gente encerrar aqui, seu dia. Exatamente, e ele se arrepende e entrega para levar a minha vida comum aí e voltar a trabalhar normal. É isso, viu? Segunda-feira, não quero acionar caju e castanha aqui, como o André mesmo falou. André, volto aí com você. Meu Pernambuco, ótimo final de semana. Papai do céu, abençoe. Cheiro grande, viu? Segunda-feira, estou de volta. Tá pensando que tu vai largar já, é? Tu já tá se despedindo a crente que vai largar, é isso mesmo que eu vi? Vai não, meu patrão, tem duas pautas para você ainda hoje. Não, é, que bom fim de semana. Ah, mas agora foi que deu. Diga o cidadão para botar essa correntinha para dentro aí. Diga o Daniel Vilar. É, diga ele para guardar essa correntinha aí, porque já já alguém vem e leva. E diga a Daniel Vilar que ficaram dois pedaços de pizza para ele, viu? É, leva. Ficaram dois pedaços de pizza para ele, o pidão aí que está com você trabalhando. Ê, corrente, eu tô aí. Ele já tá de olho no pedaço de pizza, André. É, ele já tá de olho no pedaço de pizza, André. Ele tem dois, dois. Tô aí, André, esse daí é o cara. Isso é o pidão, Alex, isso é o pidão. Olha, vem pra cá, gente. Valeu, Alex, até já. Olha, imagens mostram o momento em que uma moto é roubada. Olha lá a imagem. Meu amigo, é mais ligeiro do que rápido, viu? Olha pra ali, ó. O cidadão entrega a moto, já sai de fininho, enquanto o ladrão fica ali tentando ligar. E demora, demora, demora. Mas ele consegue levar a moto. Deixa eu conversar ao vivo com o Rafael Cabral. Ele que vai trazer os detalhes pra mim. Rafa, boa noite pra você. Como é que foi que aconteceu isso aí, hein? Vai lá, ao vivo. Cara de pau, Vicente André, ele chega todo arrumadinho, social, camisa branca, de botão, calça jeans. Boa noite pra você também, pra todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. O homem, o motoqueiro, tá sentado tranquilamente, mexendo no celular, nessa rua movimentada lá de Limoeiro, no Agreste do Estado. Quando o suspeito chega, teu nome é detalhe, presta atenção nessa imagem que no final eu vou te fazer uma pergunta. Ele chega caminhando e dá logo um empurra no cara. Perdeu, perdeu, perdeu. Pede a chave e o celular. O cara fica assustado, vai-se embora, entra na residência e o suspeito André, lá vai todo animado, né, na peca, sobe na moto e não liga. Tá com a chave. Não consegue ligar a moto. Tenta, mexe pra um lado, mexe pro outro e não liga. Vê, e o cara lá dentro, na expectativa da bexiga que a moto não ligasse e o peixe fosse embora sem a moto. Mas ele tentou, tentou, tentou. Desceu da moto, André. O danado do ladrão desceu da moto e empurrou um pouquinho e depois subiu. Aí eu não sei o que bexiga ele fez, se foi por causa do empurrão ou porque ele não tava sabendo ligar, a danada da moto ligou. Ele foi embora. Foi embora com a moto, com o celular e com o capacete, era essa a pergunta. Vê, ele sobe com tudo no canteiro central, faz a volta, a mulher que tá caminhando, André, nem percebe a ação, nem olha pra ele. Ele faz a volta, passa bem do lado da mulher e vai-se embora. O homem, claro, ficou triste porque perdeu o bem, valioso que ele tanto conquistou, né? Batalhou pra conquistar pra esse criminoso. Agora, André, dá o zoom aí. Olha direitinho a imagem do suspeito chegando. Bota aí, meu diretor, por favor. A imagem do suspeito chegando. Tô nome que é detalhe. Eu não consegui ver direito por causa do vídeo. Pequenininho no celular. Mas a tela é grande aí. Dá pra dividir a tela? Botar o André olhando agora, analisando a imagem? O suspeito, André, chega com o capacete ou não? É a impressão minha. Porque no celular aqui, ou ele tem a cabeça muito grande ou ele chegou com o capacete. Porque, ó, ele vai caminhando e dá pra perceber, pelo menos no celular, eu achei que fosse um capacete. Não é não, André. Vê, que bicho ousado da bexiga. Chega todo alinhado na beca. É, trabalhador. Trabalhador, trabalhador ladrão. Me responde essa pergunta, André, por favor. Certo, veja. Ele chega de capacete, sim. Até porque ele não faz nenhum movimento pra colocar o capacete na cabeça, Rafa, tá? Vocês hoje estão pensando que vão me pegar nos detalhes. O outro ampliou a imagem aqui e disse que eu não vi a viatura da polícia. Como é que eu ia ver a viatura que a imagem estava ampliada? Pra mostrar melhor ali o furto. Aí o Alex chega e diz, ah, você é detalhe, mas não vi. Aí agora você. Você querendo que eu veja, o cara tá assim de capacete, meu filho. Tá? Ele chega de capacete. Agora, que nome você daria a esse bandido? Diga aí pra mim, vá. É, não tem nem nome, né? O cara é tão alçado. Tem, tem. Chega lá na beca. Tem, esse é o bandido. O ladrão já chega com capacete. Sobe na moto. É porque eu não vi, não, André. O vídeo no celular é pequenininho. Aí eu suspeitei. Como você aí tem a regalia de ter esse telão atrás de você, aí com certeza você ia ter essa observação um pouco melhor, mais aguçada. Por isso que eu pedi a sua opinião. Isso é o nome de detalhe. E eu sabia que você já tinha percebido que ele tava de capacete. Mas já chegou de capacete o peste. Vê? Esse daí é arrumado. É o ladrão cara de pau teimoso. É o ladrão teimoso porque insistiu. Porque nesse momento que ele tava insistindo, André, poderia passar uma viatura da polícia. O homem que estava na moto poderia ter ido dentro da residência pegar uma arma e voltar. Mas não, ele ficou lá tentando ligar a moto até conseguir. É o ladrão teimoso, ousado. É, agora veja, viu, viu, Rafa? O que é que tá faltando nisso tudo aí? O que é que tá faltando? Diga aí pra mim, você que quer ser detalhe também, vá. Tá faltando o quê? Quer me pegar, né? Quer descontar o que levou de Alex e mim, né? Vai não, bichinho. O que é que tá faltando, diga. Vai não, sabe por quê? Sabe por quê? O que é que tá faltando, Cleiton? O que é que tá faltando, Cleiton? Tá faltando, tá faltando, além do policiamento na área, tá faltando caju e castanha pra esse criminoso executivo, André. Arrocha aí, vá, aperta. Então, pá de pano, solta caju e castanha pro criminoso ladrão executivo. Valeu, Rafa, hoje tem hora extra pra você aí, viu? É a 100% hoje, é, só que não. Olha, daqui a pouco, a polícia militar vai explicar o inquérito que indiciou quatro PMs, né, que foram investigados ali sobre o outro policial militar que matou dois oficiais do batalhão, no 19º batalhão e depois matou, tirou a própria vida, né? Olha aí a imagem dele, tá vendo? Ontem a gente deu aqui em primeira mão essa história, né? Os policiais foram indiciados ali porque é o seguinte, os policiais receberam mensagens de que esse crime iria acontecer e parece que não fizeram nada. E aí o resultado é esse. Daqui a pouco a gente vai conversar com a polícia militar pra saber os detalhes aqui na tela do Cidade, tá bom? Olha, chega pra cá, quero falar pra vocês que as obras do loteamento alto da Vitória estão com tudo. As duas primeiras etapas desse bairro planejado estão totalmente prontas e vendidas com muito lazer, tranquilidade e zero de alagamentos, tá? Mas ainda tem lotes disponíveis na terceira etapa e você aí, ó, já pode garantir o seu. Visite o local neste final de semana, gente, e fale com o corretor de plantão ou então escaneie o QR Code que tá aqui embaixo da tela e cadastre-se. É o loteamento alto da Vitória! Cidade de Alerta vai voltar agora no caso dos quatro policiais militares que foram indiciados em conclusão do inquérito sobre o soldado que invadiu a sede do 19º Batalhão da Polícia Militar ali no Pina e matou dois oficiais e ainda baleou outros dois PMs e depois tirou a própria vida. Tudo aconteceu depois dele ter assassinado a própria esposa que estava grávida lá no Cabo de Santo Agostinho. O inquérito foi feito pela própria PM, viu? Por isso, hoje, a Polícia Militar vai repassar todos os detalhes e a participação de cada um dos quatro PMs que foram indiciados. O repórter Alex Silvestre é quem conversou com o representante da Polícia Militar e traz os detalhes na tela do Cidade Abre. Isso, viu, André? Boa noite pra você, boa noite, meu Pernambuco. A gente traz, então, na edição de hoje do Cidade Alerta, informações precisas sobre a conclusão desse inquérito que foi conduzido pela Polícia Militar aqui do Estado. Cidade Alerta agora volta no dia 20 de dezembro de 2022. Se você não lembra desse caso, a gente reconta agora pra você. O soldado Guilherme Santana Ramos de Barros, de 27 anos, armado, ele vai até a casa da companheira. Mulher, inclusive, que esperava por um filho do Guilherme. A Cláudia Gleice da Silva, de 33 anos. Essa mulher, ela foi morta na casa da mãe dela, no Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. Na sequência, o Guilherme, ele pega um carro por aplicativo e segue até o bairro do Pina, na zona sul da capital pernambucana. Lá, ele consegue entrar no 19º Batalhão e atira contra quatro policiais. Estamos falando dos policiais, o Tenente Souza, esse que infelizmente não resistiu aos disparos de arma de fogo e morreu. A Major Aline, que ainda foi socorrida para uma unidade hospitalar e que infelizmente também não resistiu, além do Sargento Shoa e do Cabo Rabelo. Agora, o que chama a atenção na conclusão desse inquérito policial é que outros quatro policiais foram indiciados pelo crime de prevaricação, todos eles, além de um por fraude processual e um outro por omissão penalmente relevante. Por isso, a gente vai conversar agora com o Coronel Brito, para a gente entender melhor, Coronel. Vamos aqui dividir esses personagens, para ser bem didático, com o pessoal de casa, número 1, 2, 3 e 4. Todos foram, então, indiciados pelo crime de prevaricação. Que crime é esse? Por favor, explique para a gente. Boa noite, boa noite, André, e a todos que estão ligados assistindo Cidade Alerta Pernambuco. Veja, foram quatro policiais militares, mais três foram por prevaricação e um com o agravante de fraude processual. E o quarto PM não foi por prevaricação. Ele foi por homicídio qualificado, como se fosse o próprio Guilherme. Ele tomou conhecimento de todos os detalhes que Guilherme iria atentar contra o quartel e nada fez. Aí ele responde pelo crime de homicídio qualificado, como se fosse o próprio autor do fato. Além da tentativa de homicídio, que o Guilherme também atirou contra o sargento Ushô, dentro do vídeo monitoramento, culminado com omissão penalmente irrelevante, que está previsto no artigo 29 do Código Penal Militar. Mas o que esse policial fez, esse de número 4, para poder ser indiciado justamente por esses crimes? Veja, ele tomou conhecimento de antemão. Enquanto o Guilherme se encontrava dentro do veículo do aplicativo, ele tomou conhecimento, através de mensagens do WhatsApp, que o Guilherme iria se dirigir naquele momento ao quartel e iria matar uns dois ou três colegas. E ele tomou conhecimento disso e foi perguntado pelo encarregado do inquérito Por que não avisou ao quartel em tempo hábito? Porque quando o Guilherme falou com ele, consta lá o horário. E do fato em si que foi o atentado, consta também o horário. Dava 4 a 5 minutos, tempo suficiente para ele, policial do quartel, que tem o WhatsApp do quartel, que tem o contato com todos os policiais, ele estartar essa informação tão perigosa para qualquer um, para a comandante Aline, que também fazia parte, para o corpo da guarda, que é o primeiro fronte de barreira para qualquer invasão. Ou seja, ele sabia disso, mas nada fez. Então, ele vai ser imputado à pena, e o encarregado já o fez no inquérito, de homicídio qualificado, além da tentativa de homicídio, como se fosse o próprio Guilherme, e mais, omissão penalmente relevante. E aí, coronel, a gente passa agora para o policial de número 3. Porque o senhor explicando aqui para a gente, eu e o meu Pernambuco já entendemos que no caminho do Cabo de Santo Agostinho até o quartel que fica no Pina, o Guilherme, ele não conversou apenas com a mãe dele. Entendeu isso aqui? Lembra que ele mandou um áudio, dizendo que tirou a vida da garota, que iria fazer e acontecer? Além disso, a polícia acabou descobrindo que o Guilherme teve contato com outros policiais, colegas de farda. Esse quarto, que a gente acabou de falar, mas também teve um terceiro. Esse terceiro também ficou sabendo do que aconteceu com a Cláudia, foi isso? Esse também foi indiciado por prevaricação e fraude processual, coronel? Exato, André. Exato, André. Exato também o Alex. Veja, esse terceiro policial, que é da graduação de Cabo, estava fora do estado de Pernambuco. Estava na folga e tratando de assuntos particulares no estado do Rio Grande do Norte. Mas era amigo pessoal do Guilherme. Dividia os horários de guarnição, 12 horas, com o Guilherme. E o Guilherme fez contato com ele pelo WhatsApp. Inclusive, mandou até um vídeo em que mostrava que ele estava dentro do veículo de aplicativo. Mostrou que o motorista estava sob o julgo dele, ou seja, estava ali sequestrado. E informou para ele o que fez esse crime de feminicídio, que já é conhecido. Esse crime bárbaro. Por outro lado, ele também perguntou como está a repercussão no nosso estado, Pernambuco. E o graduado conversou com ele, explicou mais ou menos como estava a repercussão, ou seja, com bastante frieza também, vendo que a situação era uma situação crítica, que esse fato estava com a repercussão, que esse fato havia sido cometido pelo colega. E nada fez, pelo contrário, ele apagou a mensagem. Só que ele não sabia que Guilherme havia jogado o telefone após a conversa, tanto com o número 3 quanto com o número 4, jogou pela janela do veículo. E o motorista do aplicativo percebeu essa manobra e visualizou o local. E aí, informou isso para a diretoria de Polícia Judiciária Militar, responsável pelo inquérito, onde os nossos policiais foram ao local, fizeram a varredura e encontraram o celular do Guilherme. E lá estavam todas as mensagens. Então, ele apagou a mensagem do celular dele, mas estavam todas consignadas no celular do autor do delito. O coronel, ainda existem outros dois. Eu quero saber já já a ação dos outros dois que foram indiciados por prevaricação. Agora, o que eu preciso entender aqui, qual que é a diferença do número 3 para o número 4? Qual que é a diferença? Por que o número 3, por exemplo, ele não foi indiciado pela omissão penalmente irrelevante? Muito bem, porque nas conversas com o Guilherme, o número 3, que é um cabo, ele tomou ciência do feminicídio. E a conversa com o Guilherme era comprometedora. E nessa conversa, ele foi enquadrado por crime de fraude processual, porque ele apagou as mensagens. Mas o telefone do Guilherme constava toda a conversa, tanto dele, do Guilherme para com ele, quanto ele para com o Guilherme. E o Guilherme não tinha dito a ele que iria fazer o que fez no décimo? Neste caso, não. O Guilherme não falou isso, mas falou para o número 4, que era também um colega que tirava guarnição com ele. Falou nitamente que iria, para o quartel naquele momento, matar uns dois ou três policiais. E aí, agora sim, a gente chega nos policiais de número 1 e número 2, esses que foram indiciados por prevaricação. Quais foram as participações desses dois dentro desse enredo da história do Guilherme, também do Tenente Souza, da Major Aline e da Cláudia? Muito bem. Fatos também lamentáveis. Os quatro situações lamentáveis para nós, Polícia Militar, que vamos completar agora 198 anos de existência de relevantes serviços prestados à sociedade. Para nós, isso é uma mácula, mas que é fato, é verdade e deve ser dito à sociedade. Dois policiais militares que estavam na guarda, o número 1 e o número 2, vamos chamar assim, eles recebem o Guilherme, percebem o nervosismo, o Guilherme armado, mas o Guilherme os despista. Mas eles, então, vão verificar o que o Guilherme vai fazer. O Guilherme vai pelo corredor e entra no vídeo monitoramento e não demora 14 segundos, começa o tiro, vários tiros. Só o Tenente Souza levou cinco tiros. Era tempo suficiente deles agirem, mas o que é que eles fazem? Um, sai correndo, uma atitude que demonstra total falta de zelo pela profissão, Polícia Militar, que nós somos combatentes, temos que combater o crime, enfrentar o crime, mesmo com risco da própria vida. E assim a gente faz essa promessa e esse juramento aqui no Quartel do Débio, quando a gente assume essa função pública. E ele não fez. E o outro, ao perceber a gravidade da situação, em vez de agir, se escondeu numa sala. Agora, o pessoal de casa, inclusive, a gente tem recebido bastante mensagens, o pessoal de casa tentando entender aqui, o que é o crime de prevaricação, o coronel? Explique pra gente. O funcionário público, ele tem um dever de ofício, diante de uma situação que é a obrigação de fazer. Quando ele não faz, mas tem a obrigação de fazer, então ele prevarica. Aí ele responde pelo ato de não ter feito aquele ato de ofício. Agora, esse inquérito em questão que a gente está discutindo aqui, ele foi conduzido pela Polícia Militar aqui do Estado de Pernambuco. E não pela Polícia Civil, como a gente sempre mostra aqui, é no Cidade Alerta Pernambuco. Qual que é a diferença? Muito bem. Existe o crime militar típico, de militar para militar, dentro do estabelecimento militar. Então, está claro, está nítido, que está acobertado pelo Código Penal Militar. Cabe à Polícia Militar fazer o inquérito, fazer as diligências e solicitar as perícias pertinentes. Crime Militar segue para a central de inquérito, como de fato já seguiu. De lá, é encaminhado para a promotoria militar, que, amparado nas informações constantes no documento, propõe a denúncia. E essa denúncia sendo acatada pelo juiz da Auditoria Militar, ela vira processo. Então, o crime militar segue este caminho. Já a Polícia Civil faz o inquérito policial, encaminha para o Ministério Público, se vai fazer a denúncia e vai para o juiz da vara comum. Coronel, e aí o que vai acontecer a partir de agora com esses quatro policiais? Eles foram afastados, perderam as fardas. O que aconteceu com os quatro? Essa decisão é de cunho interno do Comando Geral da Polícia Militar. Este relatório, este processo, se concluiu na sexta-feira passada. Portanto, o Comando Geral, ele está ciente disso. Os militares, os quatro, estão no 19º batalhão, mas o Comando Geral está ciente e adotará as providências necessárias que o caso requer. Ok. Coronel Brito, muito obrigado pelas informações. É isso, viu, André? O inquérito, ele foi então concluído e esses quatro policiais indiciados. Volto com você aí no estúdio. Certo, Alex. A Polícia Militar fez o papel dela, que era investigar. O crime, ele começa a acontecer lá no Cabo de Santo Agostinho, quando o soldado mata a esposa, que estava grávida. Então, já começa ali o primeiro de uma série de assassinatos. Outra coisa que me deixa muito, assim, sabe, chocado. Quando dois policiais armados que estão ali na frente, vem um policial entrar, primeiro um policial, o dos PMs que estavam na guarda, ele se assusta com a chegada desse PM aí, que morreu, que tirou a própria vida, né? Aí, quando ele vê, ele se assusta. Mesmo assim, vê o PM entrar. O PM, ele não disparou só um tiro, não, gente. O PM, ele disparou diversos tiros lá dentro. Ele estava armado de pistola. E ele começa a atirar, como o coronel mesmo disse ali, o coronel Brito. Somente o sargento levou cinco tiros. Cinco tiros. A gente sabe, a pistola varia ali entre 13 e 15. Tem pistola que dispara até 17 tiros, 18. Então, como é que os caras veem o negócio desse e correm com medo? Peraí, minha gente, se dois policiais armados correm com medo, quando houve tiro dentro do quartel, e na rua, então, como é que fica, hein? Como é que fica? Aí você vai dizer assim, André, tem que expulsar os policiais? Não sou eu que tenho que opinar sobre isso. Quem tem que dizer sobre isso é a própria PM. Agora, que se os dois tivessem agido ali, talvez pudesse ter ocorrido. De repente, ali pudesse nem ter chegado onde chegou, isso aí é fato. Isso aí é fato. Correram com medo. E quando corre com medo, um se tranca numa sala, outro se ganha. Aí eles vão dizer assim hoje, né? É melhor um covarde vivo do que um herói morto. É isso que eles vão dizer. Olha, daqui a pouco, rapaz, vou dizer pra vocês, viu? A polícia procura novas vítimas do influenciador digital suspeito de aplicar golpes e seguidores pelas redes sociais. É o John. É o John Lennon. Mas calma, gente, ele não é aquele ex-Beatle, não, tá? Aquele Beatle já morreu faz tempo. Eu tô falando do John aí, do dinheiro. O John Lennon, o caboclo que ostentava nas redes sociais um pacotinho desse de dinheiro. Mas ia me quebrar um galho. Hein, Irânio? Hoje eu ia pro espetinho, filho da vida. É, tu ia comigo, hein? É, o cara com dinheiro aparece amigo assim, né? Tá bom. Já, já eu mostro a reportagem completa pra você, tá bom? Olha, vem pra cá. Muita emoção nos gramados pernambucanos. Se liga nas vantagens de profetizar. Você vai profetizar na Bete dos Brasileiros. Se liga aí. Saque mais rápido via Pix. Suporte 24 horas. Melhores cotações. Jogos ao vivo. O campinho é interativo. 100% seguro e confiável. Cadastre-se agora mesmo e lucre. www.betenacional.com Profetize na Bete dos Pernambucanos. Rapaz, vem pra cá. Um homem. Não vou nem falar um homem. Eu vou falar um caboclo. Um caboclo, ele vai de uma loja e esconde relógios dentro da cueca. Rapaz, olha a imagem que tem aí. Bota a imagem aí pra gente ver. Ele pegava o negócio e... Difícil depois ia ser usar, né? Olha pra ali, olha pra ali. Olha pra ali. Rapaz, eu não sei porquê. Eu tive uma ligeira lembrança do meu amigo Bolinha. Ele tá de licença médica, né? Eu tive uma vaga lembrança. Ó, meu Deus, Bolinha que gosta tanto de relógio, ó. Deixa eu voltar ao vivo com o Rafael Cabral. Pô, Rafa, tu usaria um relógio desse aí, Rafa? Usaria na moralzinha ou não? Diz aí. Uns 50 reais, André? Porque parece ser uma loja de utilitários, né? Fica lá em Pojuca, no litoral sul do estado. Agora, o que chama a atenção, André, é que o ladrão da hora, né? Assim foi batizado por Cleiton Barros, nosso cinegrafista. Ele vai rapidamente. É um atrás do outro. Olha só a sequência. Você pega um, põe na cueca. Pega o outro, cueca. Terceiro, cueca. E parece que tem um quarto ainda. Eu não sei se é um relógio ou se é outro objeto. Pega tudinho e depois sai na maior cara de pau se passando por cliente, André. Vê? A pessoa se passar por isso. Porque esses relógios aí devem ser daqueles mais simples. Já que não é uma loja especializada em relógios. E sim uma loja de utilitários que lá também vende relógio. Então ele vai lá pra se passar por isso. O cabra aí que já parece ser de idade, né? Acho que uns 45, 50 anos. E pega o celular e esconda na cueca. A produção quando me passou disse que escondia no short, na bermuda. Aí eu falei, não minha gente, é na cueca mesmo. Olha só. Um, dois, três e depois de espaço ainda pega mais um. Em menos de 20 segundos ele pega uns quatro relógios. Cada um avaliado, eu acho que uns 40 reais, 50 reais. O ladrão da hora. Nessa hora, inclusive, ele deve estar assistindo Cidade Alerta agora e deve estar com a lanterna do celular piscando, né, André? Porque a imagem dele quando aparece aqui, já sabe, né? O ladrão já sabe que já fica com medo. Quando o cabra rouba, no outro dia, ou no mesmo dia, ele já liga no Cidade Alerta, André. E com medo da bexiga de caju e castanha. É, sabia disso? Um ladrão me disse isso recentemente lá na central de plantões da capital. Ele disse... Vou até confessar rapidamente, hoje que é sexta-feira. Ele disse, é eu roubei, eu vou aparecer no Cidade Alerta, é pelo amor de Deus, pede pra André não mostrar, não sei o quê. Eu falei, olha, se tiver imagem do circuito de segurança, a sua imagem vai pra um Cidade Alerta. Ele disse, peraí, pô, dispensa. Eu falei, quem mandou roubar, meu amigo? Eu já tô pagando o meu crime. Eu não sei o quê. Eu falei, então, né, vai pra... Enfim, ele tava preocupado. Então, o ladrão, quando rouba, já fica preocupado com a imagem dele. Pois é, o ladrão roubou, lá em Pojuca, acabou aparecendo aqui no Cidade Alerta. Caju e castanha? Caju e castanha, quando rouba, quando furta, três relógios, em menos de 20 segundos, três ou quatro, porque o último eu não tenho certeza. Tem direito a caju e castanha em dose dupla, André? Tem não, é só uma vez, Rafa. Não é porque hoje é sexta que a gente também vai avacalhar o coreto, não, tu tá ligado? Então, assim, é só uma vez mesmo. Peça, pelo amor de Deus, vá, peça. Vá, não demore muito, não. Obrigado, André, você é muito gentil. Pé de pano? Por favor, solta caju e castanha pra esse ladrão da hora. Valeu, Rafa, muito obrigado. Um abraço pro nosso amigo Bolinha, que tá assistindo de casa no Cidade Alerta, né? Eita, Bolinha, um forte abraço pra você, viu? Olha, daqui a pouco, a polícia procura novas vítimas de John Lennon. É, John, ele é suspeito de aplicar golpes pelas redes sociais. Olha a calça do John Lennon, Irânia. Tá vendo aquela calça do John Lennon ali? Tu, tu. Com três meses de salário, tu não consegue comprar uma calça daquela. Um ano, né? Tá ruim assim, Irânia? Vixe Maria, já, já eu vou mostrar a reportagem, mas antes tem recado pra você, vem cá. Eita, chegou, chegou ela. A sexta-feira, meu Deus, que coisa boa, Palomita Guilherme. É dia de tal, minha festa com dancinha tropical. Toco tudo em cima, toco tudo. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito. Loucura, 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 meu povo bonito. Por favor, alguém traz algum calmante pra esta criatura. Olha, você dançou, que eu vi aqui, viu, Raíza? Não, não tem como, né? A farra é contagiante, assim como o estilo e a elegância também. Por isso aqui na Tropical a gente não abre mão de qualidade, eu mesma confiro uma a uma todas as peças. Aqui tem moda masculina, feminina, infantil, que atende todos os estilos e tamanhos. Do P ao Plus e também moda com o precinho que cabe no seu bolso. E tome a oferta no moda casa, que ela só quer puxar o saco por look dela. Olha que chique essas capas da bufada em veludo. Estampas lindas, só R$ 29,99 cada e o refil de colocar dentro das capas R$ 14,99. Tem cortina de sala flor de dois por R$ 1,40, só R$ 69,99 em tecido Oxford. Disponível em várias cores. Compre pelo WhatsApp no 994-994-758, frete grátis para clientes Tats Club. Loja Tropical, qualidade com preço legal. Rapaz, bolinha ligou aqui, disse que já tá no método com ele, viu, viu, Irelia? É, deixou de dizer um negócio pra tu, o método passou pra ele, dois ovos cozidos pra janta. Nossa, bolinha, dois ovos cozidos. Ele disse, isso é janta? É, mofim, é o que cê pode comer pra hoje. Não, se acalme, iranho. Se acalme, iranho. Cê tá espirrando dentro do estúdio, iranho. Isso é grave, viu? É. Olha. Ô, meu Deus, hoje é sexta-feira. Um abraço pro pessoal aí do YouTube, né, rindo com a dancinha. A gente tem que se virar nos 30, mofim, pra ganhar um trocado. A gente tem que dançar, fazer tudo, né? Desde que seja uma coisa legal, a gente faz, tá certo? Mas deixa eu voltar a falar do caso do John Lennon. Mas não é aquele Beatle, não. É o John Lennon, esse aí que cês tão vendo aí, esse influenciador. Ele é suspeito de aplicar golpes pelas redes sociais. Agora a casa tá caindo, né, mofim? Na residência dele, a polícia encontrou carro de luxo, carrinho avaliado ali em mais de um milhão de reais, mofim. É, e agora surgiram novas vítimas, iranho, que tu ia ficar tão bem com a calça daquela. Volta a outra foto aí, Galego. Tu ia ficar bem demais com aquela calça, iranho. Olha ali, olha. Imagina tu, mudinho e tio Chico. Tio Chico, a dele ia ser um pouco maior, né? 50, 52. Mas aí, ó, vê? Com a calça dessa, ia ficar o top das galáxias. Repórter Jetson Pontes vai trazer novidades nesse caso agora, viu? Na tela. Eita ferramenta. Chega os olhos, ficam meio zarolho assim. Só em olhar. Abre a tela do Cidade aí pra mim, vai. Pois é, e novas vítimas não param de aparecer. Inclusive, duas estiveram aqui na Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, justamente para registrar um boletim de ocorrência contra esse influenciador. Uma dessas vítimas teria dito aqui na Delegacia que chegou a investir 10 mil reais e não houve retorno. A outra tinha chegado a investir cerca de 5 mil reais. Claro que a Polícia Civil de Pernambuco está nessa investigação. Durante esta semana, a polícia realizou a apreensão de dois carros de luxo no apartamento aí desse influenciador, na Orla de Boa Viagem. Esses dois veículos, os valores somados, dão cerca de 1 milhão e 400 mil reais. Como eu falei, várias vítimas estão chegando aqui na Delegacia. Ao todo, já são cerca de 300 vítimas em todo o Brasil. Uma mandou um vídeo pra gente detalhando como caiu no golpe. Eu vi que ele havia comprado um aposto lá, né? E aí comecei a seguir ele e comecei a acompanhar o dia a dia dele, que ele fazia muita operação. Pegava dinheiro, banca baixa de 10, 15 mil e alavancava pra 100, 200 mil em poucos dias. E ele se intitula ser o maior de Recife. E aí, só apostando vida de luxo, restaurantes argentinos, restaurantes conhecidos, barzinho em Recife. Todos os dias, na Avenida Boa Viagem, nas ruas de Boa Viagem. E aí eu vi que era uma pessoa do dia a dia de Recife. Não era uma pessoa que estava do outro lado do mundo, não, entendeu? E aí eu fui entrando no dia a dia dele. Até que ele disse assim, ah, vou abrir agora, eu vou operar na sua banca. Se você quiser que o melhor do mundo opere na sua banca, você me manda 10 mil que eu vou abrir essa oportunidade pra quem quer alavancar a banca. Aí eu peguei e cliquei no link do Instagram dele, que direciona pro WhatsApp. E lá ele disse que a banca mínima de 10 mil, retorno de 100 a 200 mil em três dias. Tinha que aguardar a vez que chegava a vez. Um amigo meu, eu comentei com ele, ele disse, rapaz, tu acha que isso não é muito arriscado? Eu disse, rapaz, ele tá todos os dias em restaurantes, em loja de carro, lugares bem conhecidos em Recife, dá a cara dele, né? Não se esconde, toda hora ele tá no shopping Rio Mar. Inclusive, quando ele me parou de responder, quando eu mandei os 10 mil reais, eu disse, rapaz, aí os 10 mil reais tu não vai falar nada. E daí ele ficou sem me responder, e os dias foram passando. E aí eu fui até o Recife. Me desloquei e segui ele pelas redes sociais. E fui no Rio Mar, ele tava lá. Quando eu cheguei na loja que ele postou, eu vi que o cenário estava diferente, a decoração da loja. E aí eu tive a certeza que era mesmo uma faça. Ele postou que estava no estacionamento do shopping. Eu fui até o estacionamento, cheguei lá, ele não estava. Então eu vi que ele gravava vídeos em dias e horários diferentes pra despistar, né, talvez a polícia ou alguém poder pegar ele. Esse influenciador promete retorno fácil no dinheiro. Tem pelo menos três golpes. O primeiro golpe, ele oferecia uma espécie de consultoria, monitoria, pra quem queria investir em apostas esportivas. No segundo golpe, ele teria apresentado um veículo de luxo que foi rifado. As pessoas compravam essa rifa e houve um sorteio. No sorteio, ele apresentou uma pessoa de João Pessoa como ganhadora. E disse que essa pessoa preferiu receber o valor do veículo em dinheiro do que o próprio veículo. E o terceiro golpe é o que tá sendo investigado e que outras pessoas estão aparecendo também. As pessoas fazem uma espécie de transferência de 10 mil reais, promessa de receber um lucro pelo investimento desse dinheiro. Eu conversei com a advogada Bianca Carvalho, que tem um grupo com cerca de 100 vítimas. E ela detalhou pra gente esses golpes. O João vem sendo investigado desde julho do ano passado, em um primeiro golpe que foi descoberto de sua autoria, com a participação de outras pessoas que ainda também estão sendo investigadas, em que ele prometia ser o melhor coach do Brasil, e que ele prometia dar lives, ensinar as pessoas a operarem igual a ele, e que as pessoas iriam também se tornar uma pessoa, um trader, é uma pessoa de alto investimento e que alavancaria a carreira daquelas pessoas. E prometia lives, prometia que iria repassar o modo que ele operava nos grupos. E isso nunca aconteceu, nunca aconteceu live. O que acontecia era, no primeiro momento, ele se dizia interessado a ajudar aquela pessoa, que mudaria a vida daquela pessoa, como ele mudou de vida. Um rapaz que se dizia que saiu da comunidade Roda de Fogo, e foi para todo mundo aí, e conta com clientes de todo mundo. E quando essa pessoa fazia o pagamento da transferência via Pix, para a conta do próprio John, ou de outras pessoas também, ele parava de responder, não mais respondia, e quando a pessoa pedia o dinheiro de volta, ele excluía, bloqueava, tanto do Instagram, quanto do WhatsApp, e excluía do grupo que pertencia. Então, esse era o modo operando da primeira investigação contra o John, que gerou o mandado de busca e apreensão, o mandado de prisão contra ele. Esse influenciador, ele está sendo procurado pela Polícia Civil de Pernambuco, é tido como um foragido. A advogada também contou quais são os próximos passos dessa investigação, e também da defesa da vítima. E ela contou que a defesa também desse influenciador, chegou a negar que ele tenha aplicado golpes contra essas pessoas. com imagens de Willems Freire, Jetson Pontes, para o Cidade Alerta, Pernambuco. Rapaz, e o povo aqui, meio zarulho aqui com esse carro, a ferramenta. Ô Irânia, tu preferia o carro ou aquela calça lá do influenciador, hein? A calça. A calça. A calça parece que é mais valiosa que o carro, hein? É. Bonita a calça, não é não? Imagina tu chegar na igreja lá, na tua igreja, com essa calça. Olha, tu chegando ali, ó. Vê, nesse carrão, com essa calça, é o top, é o top das galáxias, rapaz. Tu ia arrebentar lá na igreja, não se digam nada. Olha só, gente, um homem é preso com um arsenal e várias munições, algumas de uso restrito. Isso foi aonde? No bairro de São Martim, aqui no Recife. Segundo a polícia, há suspeita que as armas eram alugadas para os bandidos cometerem assaltos e assassinatos. Repórter Bruno Araújo, quem traz os detalhes, abre a tela do Cidade, vai. Olá, André, boa noite a você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta Pernambuco. Esse arsenal foi apreendido pela equipe do DHPP, Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, no bairro de São Martim, que fica na zona oeste do Recife. A gente vai mostrar para os telespectadores o que os policiais conseguiram apreender. Aqui a gente mostra que tem uma pistola que foi recuperada, que foi apreendida. Além dessa pistola, tem seis revólveres calibre .38. Das seis armas, cinco estão com a numeração raspada. 49 munições foram apreendidas também. E essas armas longas que vocês estão vendo, tem uma espingarda calibre .12 e duas carabinas 9mm. Todo esse material estava com um homem de 38 anos de idade. A gente vai conversar agora com o delegado João Leonardo Cavalcante, que vai dar mais detalhes sobre a prisão desse suspeito e como é que a polícia conseguiu chegar até ele. Boa noite. Boa noite. Tivemos informes há aproximadamente dez dias de um elemento suspeito que circulava e orbitava, morando com residência fixa no bairro de São Martim, que seria fornecedor de drogas e de armas para aquelas quadrilhas que atuam na região. Então passamos nos últimos dez dias a realizar vigilâncias, colocamos mais de uma equipe no local, na perspectiva de encontrarmos esse elemento, cujas informações vieram sem a sua qualificação, porém vieram com o modelo e placa do veículo que o mesmo se utilizava para esses trabalhos de fornecimento de armas e drogas. Então, no entardecer de ontem, por volta das 17 horas, a equipe conseguiu cruzar com esse veículo e passou a fazer uma vigilância aproximada e aguardou o melhor momento para a abordagem. Nesse momento que aconteceu, já no cruzamento ali, entrando para o bairro de Jardim São Paulo, a equipe na abordagem já encontrou o mesmo, portando um revólver calibre 38, e na sequência se deslocaram até a sua residência, onde, para surpresa de toda a equipe, de todos os investigadores, foi encontrado esse armamento, esse verdadeiro arsenal na sua residência. Três armas longas, uma pistola e seis revólveres. Ele falou para a polícia, ou a equipe de investigação já sabe o que esse suspeito iria fazer com todas essas armas, o que ele estava fazendo com elas? Olha, pelo histórico criminal do suspeito, ele tem uma vasta ficha criminal de homicídios, roubo, tráfico de entorpecentes, já tendo sido, inclusive, preso por essa mesma equipe no ano de 2010, a gente entende que essas armas de fogo seriam comercializadas no mercado criminoso, especialmente as longas e a pistola, que são armas novas, que ainda irão passar por perícia, porém, a gente entende que elas ainda não foram sequer utilizadas, se encontravam nas suas caixas. Os revólveres calibre 38, por sua vez, todos estão ali, assim, bem utilizados. A gente verifica que, possivelmente, isso já era alugado para cometimento de homicídios. O senhor destacou que as armas longas, também uma pistola, elas são novas. A gente observa que elas estão ainda com o lacre, o que indica que não foram utilizadas. Estavam encontradas também dentro de caixas. Já sabe onde esse suspeito conseguiu essas armas novas? Já estamos com a equipe, nesse momento agora, realizando diligências, porque já temos aí o revendedor, né? E, para surpresa de todos, nos sistemas, elas constam como em estoque. Então, a gente apontou para isso aí, já estamos aí com a equipe na rua atrás dessa informação. Melhorar isso aí, porque a investigação, ela continua, né? A gente tem aí os 30 dias para a conclusão do inquérito, e a gente vai focar muito nesses fornecedores dessas armas. Ou seja, então, os fornecedores, essa loja que seria responsável por essa arma, que não deu baixa no estoque, que não registrou a saída desse armamento, desses armamentos, está sendo investigada também? Também, né? Estamos iniciando hoje essa investigação, porque isso veio inicialmente a informação de sistema, né? Então, a gente precisa ver primeiro o delay, para confirmar aí realmente o que de fato, se não foi vítima de crime também. Algumas informações estão pendentes de confirmação. Delegado João Leonardo, muito obrigado pela participação aqui no Cidade Alerta Pernambuco. Voltamos ao estúdio. André. Tantas armas, né? E a impunidade. O cara é preso 10 anos atrás, aí de novo é preso agora, daqui a alguns anos é preso de novo, e vai prendendo, vai soltando, vai prendendo, vai soltando. Isso dá até música, isso dá até um rap, viu? Vai prendendo, vai soltando. E a Rocam também fez apreensão de drogas, viu? Só que durante a operação, foi lá em Camaragíbe. Os policiais foram até um local, onde estaria acontecendo o tráfico, onde dois homens fugiram ao notar a chegada da PM. Um terceiro suspeito foi revistado, e com ele foram encontradas pedras de crack. Em uma varredura no local, foram encontrados 1.200 ziplocks de cocaína, ziplocks, é, mudou agora o nome, né? 106 pedras de crack, 274 big-bigs de maconha, além de dois celulares com queixa de roubo. O envolvido e todo o material apreendido foram conduzidos à delegacia. Irânio, ó, tu sabe o que é um ziplocks de cocaína? Não, não, né? Então tá. Então vem pra cá, fica pra cá. Uma dupla armada, gente, ó. Uma dupla armada assalta um grupo de mulheres na comunidade do Alto do Sol Nascente, em Olinda. Tudo filmado, filmadinho. Sabe quem foi pra lá? Ele, repórter Rafael Cabral, quem traz os detalhes. Abre a tela do Cidade. Essa onda de assaltos, André, está aterrorizando os moradores aqui da Estrada da Mirueira. A ação mais recente aconteceu na noite de ontem, exatamente aqui, neste trecho da pista. A abordagem foi bem em frente a esta igreja evangélica e registrada por uma câmera de segurança. Nas imagens, André, a gente consegue observar o momento em que os criminosos se aproximam em um carro. Um deles já desce armado e apontando o revólver em direção às vítimas. Quatro mulheres que estavam na esquina. As mulheres, claro, se desesperam e começam a entregar o celular. Durante a abordagem, André, a gente até consegue observar que tem um gari passando em meio ao carro e o criminoso, e ele se desespera quando vê a arma na mão do criminoso, do assaltante, inclusive levanta os braços e passa tranquilamente, entre aspas, pelo local e vai embora sem ser abordado. Entre as vítimas estava uma doméstica, André. Essa mulher tinha acabado de chegar do shopping com a neta. Neta de 15 anos que teve o celular roubado. Essa doméstica, André, ficou desesperada durante a ação e contou detalhes do momento da abordagem e disse que ficou muito revoltada por causa do celular da neta, que havia sido comprado há apenas três meses. Quando o ônibus passou, aí ele parou, viu a gente, vinha nas carreiras já com a arma na minha cabeça, e eu peguei e gritei, eu não tenho celular, eu não tenho. Eu disse, aí quando eu disse isso, ele foi para a menina, que já falou, e depois foi para a minha neta, pegou a arma na cara dela, passa o celular agora, nervoso, e tinha já dois ali, já esperando eles, para quando pegar o celular ir embora, foi para a mirueira. E a minha neta hoje já conseguiu, resolveu usar o celular, está no Campino do Barreto, já para vender, não sei o que eles vão fazer. Minha neta foi, já fui na delegacia, já dei a queixa, tudinho, está aí, está tudo na mão de Deus, e ninguém faz nada, o sol nascente é abandonado. Contando todo dia, a gente tem que dormir cedo, acordar, dormir cedo, por causa disso. Se a menina é igreja, as irmãs estão indo, forra por causa disso. Não estão, a gente está saindo com medo, é celular, tem que esconder de todo lado, isso é um absurdo, e ninguém faz nada. André, e uma outra vítima dessa ação, que aconteceu na noite de ontem, foi uma operadora de telemarketing, de 24 anos, que tinha acabado de chegar do trabalho. Ela havia descido do ônibus, havia acabado de sair do coletivo, e assim que se aproximou da esquina, onde estavam as outras três mulheres, foi surpreendida pelo suspeito. Ela disse que só pensou na filha pequena André, quando teve a arma apontada para a cabeça. Eu fiquei paralisada, porque eu nunca tinha passado por uma situação dessa. Pensei na minha família, na minha filha, pensei que ia levar um tiro, na verdade. Mas eu entreguei o celular, não reagir, mas tinha muito medo, muito medo. A gente tem aqui que mora num alto do sol nascente, não tem segurança nenhuma, não passa policiamento, e a gente está à deriva, aos bandidos. A gente consegue ver nas imagens que a ação é muito rápida, mas para quem é vítima, que tem uma arma apontada para a cabeça, essa ação dura uma eternidade, né? É. Acho que a ação durou menos de um minuto, né? Mas fiquei paralisada, parece que passou em uma hora. Mas foi muito desesperador. Eu nunca tinha visto uma arma de perto, nunca fui assaltada, foi a primeira vez, mas foi muito desesperador. Só pensei realmente na minha família. E essa imagem que Cleiton Barros está mostrando agora, da estrada da Mirueira, praticamente vazia, sem moradores na frente das casas, dos imóveis, representa muito bem a situação, o desespero, o medo das pessoas de caminharem pela rua por causa dos roubos que estão acontecendo com muita frequência, viu, André? Com imagens de Cleiton Barros, Rafael Cabral, para o Cidade Alerta, Pernambuco. Os governantes repõem o número de policiais militares e civis aqui no Estado ou estamos fadados à criação de novas milícias, tá? Grupos se formando para dar segurança nos bairros e aquele que não der a contribuição vai ser assaltado. O que der a contribuição vai ficar seguro. Então, todo mundo vai ter que colaborar. Anotem o que eu estou dizendo, viu? E bandidos armados em carro fazem família refém no bairro de Cajueiro, aqui no Recife. Eles entraram na casa e ainda obrigaram as vítimas a transferir dinheiro pelo PIX. Repórter Jetson Pontes na tela do Cidade Abre. Olha, André, tudo aconteceu por volta das 7h20 da manhã nesta rua é a rua Couto Soares que fica no bairro do Cajueiro, na zona norte do Recife. Tudo filmado por câmeras de segurança. Nas imagens, a gente observa quando uma mulher está saindo de casa, está no veículo, manobrando, quando outro veículo chega logo em frente e termina trancando a rua toda. Essa mulher pensa que esse veículo quer passar, ela dá ré, tenta dar passagem a esse veículo, mesmo assim, o veículo para na frente da casa dela, trancando essa mulher em frente à casa. Dois homens descem, um está armado, chega a mostrar a arma ali na cintura, a mulher é retirada do veículo por um dos homens enquanto o outro entra, faz a limpa, pega a chave. Em um determinado momento, eles são violentos com essa mulher, chegam a puxar ela pelo pescoço, também pelo cabelo e essa mulher é levada para dentro de casa. Ela e a família foram feitos de reféns, dentro da própria casa. De acordo com informações, a família não quis gravar a entrevista, mas passou essas informações, esses criminosos levaram os celulares da casa, levaram a chave do veículo e ainda obrigaram a família a fazer uma transferência via Pix. O valor não foi informado para a segurança da própria família, mas foi um momento de terror vivido por essa família dentro da própria residência. As imagens viralizaram nas redes sociais pela ousadia desses criminosos. o veículo até então não foi levado de acordo com a informação que a família passou para a nossa equipe. Nesse momento, por causa do desespero, por causa dessa ocorrência, eles preferem se manter um pouco mais reservados. A gente respeita esse momento, mas o apelo é por mais segurança. Já na rua ao lado, rua André Bezerra, ainda no bairro de Cajueiro, a situação é bem parecida. Observe que aqui não tem muito movimento não, as casas são boas, casas com muros altos, cercas elétricas, câmeras de segurança, mas na semana passada, uma ação criminosa, muito parecida com essa que nós acabamos de mostrar, aconteceu aqui na André Bezerra. Tudo filmado por uma câmera de segurança. Na imagem, a gente nota que uma casa está com a garagem aberta. Homens armados entram na residência, levam tudo o que podem, segundo informações aqui dos vizinhos, levaram dois carros dos proprietários. Isso aconteceu na semana passada. O pessoal aqui está vivendo um clima de terror. Eu moro aqui há 14 anos, 14 anos de terrores. Infelizmente, a gente já não sabe mais o que faça. A gente bota a câmara, paga aqueles vigilantes para que eles passem, mas isso é só à noite, também não adianta mais. como ele acabou de falar. A semana passada foi na nossa rua, aqui na rua André Bezerra, que levaram os dois carros do meu vizinho. E aqui todo mundo tem uma história para contar, viu André? Um senhor fez questão de sair para conversar com a nossa equipe e disse também que foi vítima da mesma ação criminosa. Inclusive, eles suspeitam que esses criminosos podem ser os mesmos. Esse senhor estava chegando em casa perto do meio-dia justamente para almoçar. Quando saiu do carro, um outro veículo chegou logo atrás, trancando ele. Um homem armado desceu, colocou uma arma contra a cabeça dele e terminou levando o veículo desse senhor. Estava chegando em casa para almoçar e quando eu desci do carro, desci para abrir a porta do traseiro para pegar o objeto, só vi o cara já em cima de mim com a arma. Perdeu, perdeu e pegou a chave do carro e muito nervoso, mais dois comparsas também e levaram o carro. Fica o apelo desses moradores por mais segurança, por mais policiamento aqui no bairro de Cajueiro. Com imagens de Willems Freire, Jetson Pontes para o Cidade Alerta, Pernambuco. Isso que eu digo, gente, é assalto, 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 sabe? E a população já está cansada disso tudo. Você já foi assaltado? Vai lá no meu Instagram e diz, André, eu já fui assaltado, André, eu nunca fui assaltado, tá? Coloca o meu Instagram aí, por favor. Isso, pronto. Está aí, arroba andré.stanislau. Estou bem pertinho de bater 100 mil, tá? Quando eu bater 100 mil eu vou gritar aqui, mas agora é hora de gritar para os meus telespectadores. Um beijo grande para a Ieda do bairro do Fundão. André, hoje manda os felizes aniversários, nove anos de João Miguel, ele mora no córrego do Genipapo e é teu fã. Beijo, João Miguel. Bete, lá da quarta etapa de Rio Doce também. Abraço para todos os idosos da Casa de Repouso, o Vovó Rita, lá em Dois Carneiros. Bento, que é sobrinho de Danúbia, que está também completando sete meses hoje. Manda um abraço para um amigo meu, André, ele não perde um programa. Renato Alves, de Caetés 1, Abreu e Lima. Um abraço para você, Renato. André, boa noite. Manda um abraço também para a Márcia, minha esposa. Ela está completando o ano amanhã. Nosso amigo Joinha, Joinha, acaba bom. Joinha e os 136 filhos dele. Nilson Pereira, lá da Mangueira, também aniversariando hoje. Um abraço também para o meu amigo Igor Alves e outro abraço para a Renata da Alpec. É, Renata? Eita, Renata da Alpec. Beijo para você, viu, Renatinha? E para a irmã Nira também, Irânio, tá? Boa noite para a senhora da irmã Nira, viu? Beijo para você, Meire Lanuzzi com o Jornal Guararapos agora. Um beijo, um ótimo final de semana. Meire, hoje é dia de... De, de, ex-p... Vinho! E aí, ae! E aí, Obrigado.